DJ... DJTM é pronto, direto do Superman Vim a pirofa na tua buzeta, faz um barulhinho cabulado Vim a pirofa na tua buzeta, faz um barulhinho cabulado Olha o barulhinho DJTM é pronto, ele é oh O araco tá balançando com barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só, fica de quatro, é caturcada envolvente Olha o barulho da cama, hank, 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 hank Tchau, 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 t Tchau, tchau! Pockets, pocket, 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 pocket Paraco tá balançando com barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só, fica de quatro, é catucada envolvente Olha o barulho da cama, rank, 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 rank Olha o barulho da cama Pockets, pocket, 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 pocket Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau